O Tribunal Supremo Eleitoral de Honduras aceitou nesta segunda-feira revisar as atas das eleições presidenciais de 24 de novembro. A recontagem das mais de 16 mil atas foi a pedido da candidata de esquerda, Xiomara Castro, que denuncia uma fraude a favor do direitista Juan Orlando Hernandes. Xiomara é mulher do ex-presidente deposto, Manuel Zelaya. O tribunal deu por concluído no sábado passado a contagem quando Hernandes, do Partido Nacional, foi declarado oficialmente o vencedor com 36,80% dos votos contra 28,79% da candidata do Partido Livre. O presidente do tribunal pediu que se a revisão das atas confirmar que Castro não venceu as eleições, que aceite publicamente a derrota.